Eu agradeço, Senhor Deus, por vosso amor a mim. Vossa verdade vem feito uma onda. Me abraça, me derruba, mas me deixa pleno. Satisfeito, corajoso e fiel. Porque fizeste, fizeste muito mais que me prometeste. Naquele momento eu era nada. Pobre, humilde, sem posses. E o Senhor vem e me levanta, enriquece, me prospera. Naquele dia em que gritei, ah, e como eu gritei, chorei. Chorava e ria. Não sabia o sentimento que estava sentindo. Mas gritei. Gritei e o Senhor me ouviste. Vós me escutaste. Eu nunca imaginei que o Senhor me escutaste. E aumentaste o vigor da minha alma. Porque ali, naquele momento, eu era nada. E o simples servo. E o Senhor vem e me abraça. Me dá um colo. Um colo de pai que eu nunca teve. E o Senhor me abraça. O Senhor me beija. O Senhor fala. Estou aqui. Às vezes nem fala comigo. Só toca a tua mão no meu ombro. E eu me derrubo em lágrimas. Porque a força é tão grande que me deixa em êxtase. Obrigado. Meu Senhor e meu Deus. por mais um dia vivo. Respirando. Rindo. Chorando. Gritando. Gratidão. Amém.